O que você não pode começar agora? O pessoal está aqui, a gente tem outra pessoa. O pessoal está aqui. 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 Arrocha, arrocha! Arrocha o pé! Arrocha o pé! Vai! 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 Arrocha o pé! A gente se abre! Arrocha! Arrocha o pé! Arrocha o pé! Vai! Vá! Vá! Vai! Vá! A Cá é da área 5 aí, a Cícara. O que é isso? O que é isso? O que é isso?